João 1, de 1 a 14 Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Glória a Deus. Um líder da igreja antiga, chamada Clemente de Alexandria, diz que João era o evangelho espiritual. João concentra o seu relato principalmente nos significados dos acontecimentos, e ele vai complementar os outros evangelhos. Ele registrou principalmente o que Jesus disse, em especial sobre si mesmo, num estilo bem diferente de Mateus e dos outros evangelhos. Esse evangelho se concentra nas afirmações de Jesus. Ele não inclui parábolas, mas nos dá grandes afirmações de Jesus que se iniciam com o eu sou. Olha que interessante, João está preocupado em fazer uma conexão com o Antigo Testamento, com o nome hebraico de Deus, quando Deus diz para Moisés, Diga ao povo que o eu sou está te enviando para libertá-los. Então, João vai fazer esse paralelo e ele vai fazer um apanhado de versículos, como por exemplo, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Está lá em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não a dará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Está lá em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, se não por mim. João 14,6. Enquanto os outros evangelhos, assim, eles têm os seus acontecimentos ao redor, João foca nos acontecimentos da capital e isso é muito interessante. Porque o centro, a capital ali, era o centro onde aconteciam as peças judaicas, o centro teológico do país. E João está trazendo a ideia de que Cristo é o centro e o cumprimento dessas festas. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Sem dúvida, sim, o grande tema do evangelho de João vai ser o amor. Onde nós vamos encontrar aquela declaração maravilhosa que é um dos centros da fé cristã. que está lá em João 3,16. E essa passagem só vai aparecer em João. Isso é maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João descreve também Jesus como a luz inextinguível que brilha nas estrelas. Luz que oferece o dom da vida. Isso é lindo, maravilhoso. Note que o tom de João, ao abrir o seu relato sobre Jesus, ele vai fazer um paralelo com Gênesis 1. Quando ele usa o verbo ser no pretérito perfeito, ou seja, no princípio era o verbo. Ele está nos remetendo ao princípio de todas as coisas. Então, Gênesis 1 vai dizer no princípio Deus. E João 1 inicia o seu relato com no princípio era o verbo. O melhor ainda, na tradução, no grego original, ele vai dizer no princípio era o Logos. E o Logos vai aparecer 327 vezes no Novo Testamento. Sempre traduzido como palavra. Olha que coisa interessante. Como palavra. E isso tinha um significado muito importante para os gregos. Porque para o filósofo grego Heráclitos, que viveu em Éfeso ali por meio de 540 a 475 a.C., esse filósofo grego pré-socrático, ele tinha a ideia, ele foi o primeiro a pensar a respeito do Logos como um contexto filosófico. Logos era o conceito responsável por prover a conexão do discurso racional e da estrutura racional do mundo. Heráclitos sugere a existência do Logos como uma entidade universal independente. No entanto, o que a palavra Logos significava para eles ainda era meio que incerto. Havia hipóteses e elas são levantadas que o sentido de Logos era a razão de todas as coisas ou explicação de todas as coisas. No sentido de uma lei universal. Ou mesmo como um significado simplesmente de sabedoria. Ele defendeu assim que todas as coisas vêm a ser de acordo com o Logos. E embora as pessoas viviam como se tivessem seu próprio entendimento privado, o Logos é comum e hundo. Como se fosse a força em Star Wars que está ao nosso redor. Então o Logos para eles estava ao nosso redor e era responsável por toda a criação e tudo aquilo que havia sido feito por meio do Logos. E não é coincidência que Heráclitos viveu em Éfeso porque João escreve o seu Evangelho em Éfeso também. Olha que coisa interessantíssima. Só que João está escancarando a sua intenção nesse Evangelho em dizer que Jesus é Deus e que ele estava no princípio de todas as coisas. Enquanto os outros Evangelhos, eles relatam Cristo como rei, sérgio e homem. Por exemplo, Mateus está preocupado em relatar Cristo como rei. Marcos, como relatar Cristo como servo. Lucas, relatar Cristo como homem. João, ele foca a sua ideia em que Cristo é Deus ou que ele é o Filho de Deus. E ele conecta essas duas coisas. Por isso ele volta no início de tudo. Por isso não está apenas também escrevendo aos judeus, mas ele está escrevendo aos gregos. Principalmente aos gregos, mas aos judeus também. João continua trabalhando à luz de Gênesis 1. Quando ali no versículo 3 ele diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João está fazendo um paralelo e Deus diz se haja, então se fez. Então ele não é apenas uma força que está ao nosso redor. Ele não é uma força impessoal e abstrata, mas ele é o próprio Deus. E a sua palavra cria e dá propósito a todas as coisas, visíveis ou invisíveis. Então, olha que coisa interessante. Cristo estava no princípio e Cristo era Deus. Ele não apenas estava no princípio, ele é o princípio de todas as coisas. E ele criou todas as coisas visíveis ou invisíveis. E nós vamos confirmar isso também ali em Colossenses 1.16. Também vai dizer que tudo aquilo que é visível e invisível foi feito por intermédio dele. Na ousadia de João, ele afirma que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Enquanto Gênesis 2.7, no relato da criação de Adão, Deus sopra nas narinas do fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. João está falando aos judeus E agora está atribuindo ao Lobos o fôlego de vida que há em cada homem, seja judeu ou grego. E essa mensagem é muito importante porque ela derruba muralhas. Porque não há judeu e não há grego. Galatas 3.28, olha, não há judeu e não há grego. Todos os que estão em Cristo são novas criaturas e se tornam filhos de Deus. Se tornam povo de Deus. Não importa quem você seja. Não importa de onde você veio. Não importa a sua condição. Em Cristo você é filho de Deus. Em Cristo você é povo de Deus. Porque a vida estava em Cristo desde o princípio e a vida que está em você veio dele. Procede dele. João finaliza essa apresentação de quem ele é e de quem ele vai relatar desse Cristo que ele vai falar. E por mais que essa que esse relato a princípio pareça uma derrota porque João vai falar a respeito do trajeto da Via Dolorosa e do sacrifício de Cristo na cruz ele já adianta aos seus leitores ele já dá um spoiler para os seus leitores que há esperança existe esperança e existe esperança nessa mensagem e ele vai relatar isso e o evangelho é essa boa notícia que a luz resplandece sobre as trevas João 1.5 a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela e olha que interessante João ele já não é mais aquele garoto quando ele está escrevendo esse esse relato não é mais aquele garoto que correu deixando as vestes ali para trás no Gethsemane mas agora ele é um idoso como eu disse no começo provavelmente em Éfeso com base na tradição nós temos essa ideia ao estilo literário de Paulo com um secretário escrevendo essa carta unindo essas ideias gregas e judaicas João ele tem o propósito de nos relatar que existe esperança que o Cristo morreu sofreu mas ressuscitou então ainda que ele João esteja preso numa ilha aparentemente esquecido a luz prevalecerá sobre as trevas então não existe treva alguma que possa subscrever essa luz que João está dizendo porque ele o verbo o Logos ele fez todas as coisas a vida que estava nele ele compartilhou conosco e todos os quantos o receberem todos os quantos o receberam receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus e isso é maravilhoso porque ele está trazendo esperança um evangelho de esperança esperança de que a luz de Cristo subscreve toda a treva de que a cruz não foi suficiente a morte não foi suficiente para segurá-lo porque ele o Logos o Verbo o que criou criou todas as coisas com a sua palavra ele também dá propósito a todas as coisas e todos aqueles que nele crerem não vão perecer mas vão ter vida eterna serão feitos filhos de Deus não importa quem você seja não importa quem eu seja qual a minha condição em Cristo somos feitos filhos de Deus Deus abençoe